Mais de 1.400 detentos deixaram hoje cedo o Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto. Eles foram beneficiados com a saidinha temporária. A movimentação de pessoas e veículos como ônibus e vans foi intensa no início da manhã em frente ao Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto. 1.434 detentos tiveram o benefício da saída temporária concedido pela Justiça. Segundo informações da vara de execuções criminais, o benefício começa hoje e vai até a próxima quarta-feira, dia 27. O detento que não retornar dentro deste prazo é considerado foragido. Na última saidinha, dos 1.431 detentos que deixaram o CPP no dia 22 de junho deste ano, 51 fugiram. Com estes, desde 2015, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, já somam 494 o número de presidiários que se aproveitaram do benefício para não regressar ao sistema. Esta semana, o secretário de Segurança Pública do Estado esteve em Rio Preto para uma visita de rotina e falou sobre o trabalho realizado pela polícia nestes períodos. Nós trabalhamos em conjunto com a Secretaria de Administração Penitenciária e sempre estamos realizando um esforço conjunto visando que essas saídas causem o menor impacto possível para a sociedade. Quem está do lado de fora, a gente sabe que está na lei, que as pessoas têm esse direito a saídinhas temporárias ao longo do ano por questão de bom comportamento, etc. Mas quem está do lado de fora fica bastante preocupado. O governo falou que vai intensificar o policiamento para evitar problemas durante esta semana, já que eles só voltam na próxima semana para o CPP.